O DETRAN aqui de Rondônia, a partir do dia 1º de junho, vai começar a emitir a nova CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. A gente vai conversar com o Tiago Procopio, que é chefe de habilitação aqui no DETRAN de Rolim de Moura, que vai explicar um pouco mais sobre essa nova CNH que será emitida a partir do dia 1º. Tiago, a nova CNH, enfim, é o DETRAN inovando para trazer até mesmo melhoria para quem é condutor. A partir do dia 1º, de acordo com a resolução 886 do CONTRAN, vai ser implantada a emissão da nova Cédula de Habilitação. Hoje, dia 31 de maio, não vai ter emissões de Cédula de Habilitação justamente para que possa ser ajustado o sistema para a emissão dessa nova Cédula. Essa nova Cédula, ela conta com algumas mudanças. Dentre elas, para quem é permissionário, vai vir constando a letra P. Para aqueles que já possuem a sua CNH definitiva, vai ter especificado a letra D também. Outro detalhe importante é que vai ter descrito na CNH os veículos e os tipos de veículos que essa pessoa, que o condutor pode conduzir de acordo com a categoria em que ele está habilitado. Será possível também incluir na nova CNH o nome social para aqueles condutores que já possuem o nome alterado no seu registro de identificação civil, o RG, e também a paternidade por grau de afinidade. Também vai ser possível. Outro detalhe importante é que ela veio para atender um padrão internacional. Ela vai vir traduzida em português, inglês e francês. E vai vir aí também, como a CNH já atual, a possibilidade da CNH digital ou a impressa. Sendo possível o condutor ter as duas em mãos também. Mantém-se o QR Code, que já vem sendo trabalhado desde 2007. E através dele vai ser possível puxar as informações ali da CNH, tendo até mesmo a imagem ali do condutor. Só apenas, não sendo possível, a assinatura está disponível ali através do QR Code. Outro, Tiago. Se ela vem com essa tradução é porque ela vai ter validade em outro país, só para a gente entender, para quem está em casa entender. Até o momento, ela vai ser utilizada apenas para a circulação dentro do país. Porém, o padrão vai ser de acordo com o padrão internacional. Outra coisa, quem já tem a sua habilitação, ela precisará trocar de imediato ou vai ter um tempo para a pessoa se adequar e emitir essa nova habilitação? Não será necessário a substituição imediata da cédula de habilitação. As atuais, elas vão continuar sendo válidas, porém, à medida que os condutores forem renovando a habilitação, ou em caso de uma segunda via, ou se for necessário a troca ou substituição de algum dado impresso na cédula de habilitação, aí sim vai ser emitida uma nova cédula e já atendendo aos padrões novos, né? Das novas cédulas de habilitação a partir do dia 1º de junho. Tiago, com essa nova SNH, a falsificação será um pouco mais difícil para que aquelas pessoas possam fazer. A nova cédula, além de atender o padrão internacional, ela vai contar também com mais requisitos de segurança para dificultar ainda mais a falsificação deste documento. Um outro detalhe também na nova cédula são as cores, que elas vão ser mais puxadas para o verde e amarelo, né? Que são as cores aí da nossa bandeira.